Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já está incomodada com as rugas e manchas nas suas mãos? Com o passar do tempo, as mãos vão envelhecendo e se você não cuida delas, certamente vão ficar com aquelas manchas de idade, manchas de sol enrugadas. E sim, gente, devemos ter cuidado com elas tanto quanto temos com os cuidados com o rosto também. Hoje eu quero te ensinar uma dica que vai ajudar a aliviar essas manchas existentes na tua mão e dar aquela esticada. Isso porque nós vamos utilizar do óleo de onços. O óleo de onços aí ajuda na firmeza da pele. Vamos utilizar também o creme Nivea, que vai proporcionar uma hidratação super intensa. A hidratação intensa da pele estimula ela a não ter e não aderir a mais rugas, tratando também e afinando algumas rugas que já estão existentes aí na parte das mãos, tá bom? Então, misturando esses dois ingredientes, certamente você vai ter bons resultados a longo prazo. Aí também vamos ter um ingrediente aí que vai estar tratando as manchinhas, tá bom? Isso porque enquanto o óleo de onços trata a firmeza, enquanto o creme Nivea trata as ruguinhas, nós vamos utilizar de um terceiro ingrediente também para tratar as manchas. Porém, antes disso, vamos dar uma misturada aqui do creme Nivea com óleo de onços. E só depois a gente coloca o nosso terceiro e último ingrediente. E enquanto eu tô mexendo aqui, conta pra mim se você tem o hábito de usar protetor solar nas suas mãos. Se você não tem, comece a fazer isso o quanto antes, pois isso vai fazer com que a idade das tuas mãos sejam sempre de mãos jovens. Depois de misturado, que ficou essa pastinha branca, você já pode vir com o terceiro ingrediente, que é meia colher de chá do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio age como um clareador totalmente natural da pele. Agora basta mexer os três ingredientes, que já vai estar no ponto de fazer a aplicação. Mesmo sendo uma receitinha caseira, é necessário um teste alérgico antes de você aplicar na pele. E para aplicar nas suas mãos, é necessário que você passe com a ajuda de um pincel ou até mesmo umideça um algodão, para que você possa passar em todas as camadas da sua pele. Olha só, vai passando e após isso, você vai ter que esperar um tempo. Deixa agindo por um tempo de aproximadamente 20 minutos. Após 20 minutinhos, é só você lavar suas mãos com água abundante e sempre passar um protetor solar em seguida. E jamais se expor ao sol com esta receitinha na pele. Se você já tem muitas manchas e muitas rugas, o ideal é que você faça isso dia sim, dia não. Agora se você quer fazer para prevenir o envelhecimento das suas mãos, faça de uma a duas vezes por semana e já está de bom tamanho. E é isso gente, essa foi a nossa dica. Se você conhece alguém que gosta de receitas caseiras e está sempre procurando uma dica para ficar mais bonita, compartilha com ela este vídeo também. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, se inscreve, ativa as notificações e eu convido você a deixar um like aqui para a gente que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Conta para mim aqui nos comentários de que cidade você está nos assistindo, porque a gente adora saber dessa informação. Beijo grande a todos, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau. 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 Tchau.